Vamos meditar juntos? Vamos meditar juntos o Salmo 102? O Senhor é indulgente e favorável. Bendize, homem e alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, homem e alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores, pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto disto o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor é indulgente e favorável. Amém. Que a paz do Senhor esteja com você, caro irmão, cara irmã. O Salmo 102 é um hino de louvor a Deus por sua misericórdia. Dos seus 22 versículos, a igreja escolheu apenas 8 para a liturgia de hoje. Os primeiros versículos insistem no convite para bendizer a Deus. Um convite que o salmista faz a si mesmo com insistência. Acompanhe comigo as expressões. O salmista insiste em que não se esqueçam dos favores do Senhor. Esses favores são tanto pessoais quanto para todo o povo. E o salmista experimentou em sua própria história como o Senhor foi indulgente e favorável para com ele. E percebe também que essas atitudes do Senhor estão presentes no seu modo de lidar com todo o seu povo. Reconhece que os benefícios do Senhor são tantos que passa a enumerá-los. Ouça bem o que diz o Salmo. Na última estrofe, recorda como é grande o amor de Deus. Escute. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor é indulgente e favorável. O Senhor é indulgente e favorável. O Senhor é indulgente e favorável. A gente vai orar. Esse salmo nos ajuda a louvar a Deus por toda a sua benevolência e clemência para conosco. E nos ajuda a descobrir em Deus uma fonte para um novo modo de vida. Pois se o Senhor assim age conosco, nós também podemos e devemos agir assim com nossos irmãos. Faz-nos recordar as palavras de Jesus na parábola do servo cruel. Está lá no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, no capítulo 18, versículo 33. Não devias tu também ter compaixão de teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Essas palavras de Jesus nos ensinam que as atitudes do Senhor para conosco são também uma indicação de como devem ser nossas atitudes para com nossos irmãos e irmãs. Se o Senhor nos perdoa de toda a culpa, também nós devemos perdoar os outros. Se Ele nos cura de toda a enfermidade, nós devemos nos comprometer em cuidar dos enfermos. Se Ele salva a nossa vida da sepultura, nós devemos tudo fazer para que os outros vivam. Se Ele nos cerca de carinho e compaixão, nós devemos estar atentos na prática do cuidado e da compaixão pelos irmãos e irmãs. Todo o nosso ser, bendiga o nome do Senhor. Cantemos o Salmo 102. O Senhor é indulgente e favorável 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 Bendice, ó minha alma, o Senhor E de todo o meu ser, Seu santo nome Bendice, ó minha alma, o Senhor Não te esqueça de nenhum de seus favores O Senhor é indulgente e favorável O Senhor é indulgente e favorável Se Ele é indulgente e favorável Se Ele é indulgente e favorável Sejamos também nós indulgentes, favoráveis, pacientes, bondosos, compassivos Enfim, o modo de ser de Deus é uma inspiração Para que sejamos cada dia mais parecidos com Ele Não é esse o sentido de pedirmos em oração Jesus manso e humilde de coração Fazer em nosso coração semelhante ao vosso Que o Senhor desperte nossa sensibilidade Para servir os pequenos e pobres Os idosos e os enfermos Os desabrigados e os desempregados E para você, meu irmão e minha irmã Que esta quaresma seja a fonte de bênção e de misericórdia Para você, para a sua família Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Amém